Brasília. Puta merda, Brasília. Mas então, ela tem o nome da minha mãe, mas ela disse que eu tinha o nome inteiro dela. Virgiana Costa, o misto de Lívia Boana. Puta merda. Virgiana. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos lá. Quando você passa três, quatro dias desaparecida Eu me queimo no fogo louco de paixão Oh, você faz de mim alto relevo no seu coração Oh, não vou mais topar, ficar deitado No seu solitário, poeta, bem visto Vou até você dar uma doente, cansada Com a parada das curtições Oh, tais, quando você passa três, quatro dias desaparecida Eu subo desde os meus caras Apague, acendo a luz do quarto Vejo, vá projavela, sombra, vai na vara Já não penso uma vez em nada Meu olhar para a masculina madrugada Aguantando-se terminado Olha o relógio iluminado Voa luz, luz, luminosos, luzes da cidade Estrelas do céu Eu me queimo no fogo louco de paixão Anjo abatido Eu vou me parecendo Quando vejo me abandonar Pois sim, isso é caos Sim, por tornar a unidade Mesmo porque não tenho Um dia aonde na landra Quando você passa três, quatro vezes lá na parecida Eu me fio no fogo, mas de paixão Quando você faz de mim a auto-poeira Eu não vou vir, eu não vou ficar Com muita batida Não é determinado, é bom Eu me trago para o sujo Pelo rival dos luzes da cidade Estrelas no céu Eu me queimo no fogo Porque paixão já batia em dó Quando você faz de mim a auto-poeira Eu não vou ficar com muita batida Mesmo no fogo e no fogo Eu não vou vir, eu não vou vir Eu não vou ficar com muita batida 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 Eu não vou ficar com muita batida